Nicole, uma égua, né, de fato, foi resgatada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais. Os investigadores chegaram até o núcleo rural Alexandre Gusmão, onde denúncias anônimas davam conta de que esse animal estava sofrendo maus tratos. No local, os policiais encontraram ali um outro animal já sem vida e uma égua bastante debilitada, bastante fragilizada. Esse animal foi resgatado, encaminhado à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural de Brasília, onde irá receber todos os cuidados para que ela tenha aí uma plena recuperação e, claro, possa ser doada, enfim, possa levar uma vida normal longe desses agressores, tá? A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais tem a missão de proteger os animais. Sendo assim, denúncias anônimas chegaram, os policiais foram ali no núcleo rural e constataram aí essa extrema covardia contra esse animal que, felizmente, foi resgatado, Nicole.